Estamos aqui, a Eliana Luísa de Santos Barros, psicóloga, psicanalista, né? E uma conhecedora de literatura também. Fala um pouquinho pra gente qual é a noção desse encontro aqui hoje, em que tantas, virou quase que uma sessão prazerosa de terapia de grupo, né? Fala um pouquinho dessa experiência. É verdade, é verdade. Esse momento aqui é um momento muito especial, né? Porque a gente vai falar da articulação da psicanálise com a arte, em especial hoje com a literatura. E isso Freud já nos ensinava, né? Já nos... De alguma forma, ele construiu a teoria do psiquismo dele a partir da literatura, a partir das artes, né? Então, esse aqui é um momento muito privilegiado, onde a gente tentou fazer essa articulação da psicanálise com a poesia, né? E é um prazer, acho que é necessário mais momentos como esse, né? Pra gente poder usufruir dessa potência da palavra, da palavra poética. E é um prazer, eu sempre venho nos momentos aqui também. É sempre muito enriquecedor. É um prazer estar aqui com vocês. E como a literatura tocou a sua vida e passou a conciliar dentro da sua vida com a psicanálise, com os exercícios da psicanálise? Desde muito cedo. Quando eu fazia psicologia, eu já tinha um apaixonamento pela literatura. E aí, depois de terminar o curso, eu fui fazer uma pós, onde eu tive contato com muitos escritores e me tocou de forma especial a obra de Florbella Espanca. E aí, eu fui fazer um mestrado, aonde eu busquei esse entrelaçamento da psicanálise com a literatura, fazendo uma pesquisa, sou pesquisadora de CNPq, em Florbella Espanca. E é uma poeta, assim, que me tomou. Uma identificação imediata com o universo dela. É, não deixa de ter, né? A gente escolhe, não é à toa que a gente escolhe as pessoas que a gente conhece. Parece que os temas nos escolhem, não é? Exatamente, exatamente. Mas esse viés da literatura sempre me tomou. Agora eu já estou com uma outra poeta, estou fazendo uma pesquisa sobre Sofia de Mello Brainer. Mas sempre nesse viés da psicanálise e literatura, da palavra poética, dessa potência que a poesia traz para a gente. E nesse encontro aqui hoje, o que te fascinou mais durante esse dizer poético que nós vivemos aqui hoje? Então, essa poesia da Cláudia, ela fala da psicanálise, né? Ela fala da angústia, do vazio. Então, isso é muito bom, a gente poder compartilhar esses momentos. E ver que o poeta, ele exatamente tenta fazer isso. É dar bordas a essa angústia, a isso que é da ordem do traumático. É isso que a gente viu aqui hoje, né? A escrita da Cláudia mostrou isso pra gente. Olha, muito obrigado pelo seu depoimento aqui no Divão Cultural. Obrigada a vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigada.